O dia meu santo primaz me respondeu antes de eu perguntar Uma pergunta que eu ia fazer, me respondendo ante Deus questionar Quem vai me convencer que meu profeta lamentou? Quem vai me convencer que meu primaz não é mais do que bom? Pois além de virar nossa vida, sua palavra é conselho bom Pois além de sair a ferida, a profecia revela seu dor Certo dias meu santo primaz faz milagres inquestionáveis Ele manda socorro do céu quando as dores não são suportáveis Quem vai me convencer que meu santo milagres não faz? Quem vai me convencer que seus milagres não são reais? Pois além de curar nosso corpo, os dilemas ficam para trás Pois além de sair a nossas vidas, os milagres nos tornam reais Dia e noite meu santo primaz nos livra e nem percebemos Isto também é um milagre, mesmo não vendo nós assim cremos Quem vai me convencer que meu santo não sabe demais? Quem vai me convencer que seu governo não é sempre mais? Pois além de virar nossa vida, nossa vida enche de paz Pois além de sair a ferida, nossa vida transforma demais Todo dia meu santo primaz nos protege e vela por nós Mesmo quando estamos longe, Ele pode estar perto de nós Quem vai me convencer que meu santo é o meu lado Quem vai me convencer que meu santo é o meu lado Quem vai me convencer que seu santo é o meu lado Pois além de dar as suas bênçãos, este santo é o meu enviado Pois além de dar as suas vidramentos, este santo é por Deus usado Devo tanto ao santo primaz O pastor que faz tanto por nós O profeta que tanto ajuda Servir a Deus além de nossa voz Quem vai me convencer que meu santo é o meu lado Quem vai me convencer que meu profeta não é do céu Pois além de super o pastor, este alguém tem que ser de Deus Pois além de santo sucessor Pois além de santo sucessor, este alguém tem que ser do céu Obrigado meu Deus e Jesus Obrigado Mãe Virgem Maria Obrigado Mãe Virgem Maria que ao céu nos guia. Viva Deus a tu, pastor! Viva Deus a tu, sucessor! Pois além de salvar nossa alma, ele nos guia a Deus. Pois além de guiar nossa vida, intercede pelos filhos teus. Viva Deus a tu, pastor! Viva Deus a tu, pastor! Viva Deus a tu, pastor! Viva o alto pelo seu nome e esse nome só um bem nos faz. Viva Deus a tu, sucessor! Viva o profeta primaz! Seu primão alto é o seu nome e esse nome só um bem nos faz. Viva Deus a tu, pastor! Viva Deus a tu, pastor! Viva Deus a tu, pastor!